Open CSGO, o melhor site para você abrir caixas e ganhar ótimas skins de CS Entre agora e use o cupom arroba cachorro 1337 para ganhar um dólar de graça Umas duas semanas atrás eu mostrei pra vocês o inventário do Windu, mano Windu, pra quem não sabe, é um youtuber português de CSGO e outras coisas, né, vlogs e tal E ele tem um inventário muito top, mano, ele tem um inventário, cara Mano, é um inventário muito, muito zika Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aí na descrição Então assiste esse vídeo até o final e no final do vídeo você vai lá e assiste o vídeo que eu falo sobre o inventário do Windu e tudo mais Mas enfim, pessoal, eu mostrei lá que o inventário do Windu era um inventário com muitas skins tops, né Ele era quase um inventário de colecionador E ele vendeu 50 mil dólares em skins E aí eu fui lá e mostrei pra vocês o que ele poderia comprar com esses 50 mil dólares em skins de CSGO, cara Que era em torno aí de 150 mil reais Muitas pessoas gostaram daquele vídeo e pediram pra eu fazer com o inventário de outros youtubers, com o inventário de outras pessoas E hoje, mano, hoje eu vou trazer um inventário aqui que é um inventário espetacular Só que ele tem um diferencial, cara, ele tem um diferencial Eu acho que esses caras que tem skins de CSGO, assim, tipo, muitas skins Eles deveriam pôr, sei lá, alguma meta pro inventário Ou alguma marca própria do inventário Porque só, tipo, o valor dele não é muito legal, tá ligado? Não faz muito sentido, não tem muita graça E um cara que eu achei que ele tem um inventário muito caro, muito top, mas com um objetivo É outro português que é o youtuber Tiagovski Tiagovski, sei lá Estou aqui no perfil da estilo Tiagovski, mano, Tiagovski, sei lá Ele já deixa aqui no nome do inventário dele que o inventário dele vale 42 mil, mano Ou seja, o inventário do cara vale 42 mil dólares, né Eu imagino que deve ser dólares ou euros Ou seja, já vale em torno aí Já vale mais de 120 mil reais, cara Isso eu posso te garantir Ou seja, é dinheiro pra caramba, mano, é dinheiro pra caramba E vamos checar aqui qual é o destaque do inventário desse cara Eu vou mostrar aqui só um pouquinho pra vocês E eu quero ver se em poucos segundos vocês percebem e tem uma noção do que eu tô falando Olha isso, galera Olha isso, mano O cara tem simplesmente todas as facas Todas as facas Sem exceção Rubi e Safira, mano Mano, ah, meu Deus do céu Pra quem não sabe, Rubi e Safira são duas patterns muito raras das skins de facas Doppler, né A Doppler em si, ela é uma skin com um tom preto É, e tem uma mancha ou azul ou vermelha E a Safira e a Rubi A Safira, no caso, é ela toda azul E a Rubi é ela toda vermelha Essas facas, além de muito caras São lindas, cara São lindas E você pode ver aqui que ele tem todas, cara Ele tem todas, ó Vamos ver aqui, ó Butterfly Ele tem a Butterfly Rubi E ele tem a... Não, ele tem a Butterfly Safira E aqui a Butterfly Rubi O mesmo que eu posso dizer das carambites, ó Carambite Safira e Carambite Rubi Aqui as baionetas, mano Baioneta Rubi Mano, eu não quero nem falar, tá ligado? Não quero nem falar Mas, ó, deixa bem Ele tem todas, cara Ele tem todas Butterfly Carambite Baioneta Bowie Flip Guts Falcon Tem mais aqui do outro lado Tem Shadow Hunstman E M9 Meu Deus do céu É surreal isso daqui, cara É surreal isso daqui Meu Deus do céu E eu tô vendo aqui que ele já tá juntando aqui As gamas Doppler também, né As esmeraldas Porque ele não sabe que tem a skin Doppler E tem a gama Doppler Que é um preto com um verdinho E a pattern rara Dessa skin de faca São as esmeraldas Que são totalmente verdes E ele já conseguiu algumas aqui, ó Ele já tem a Carambite A Flip A Bayoneta A Guts E a M9 Ou seja, ele precisa aqui ainda De uma De uma Bowie De uma Bowie Esmeralda De uma Butterfly Esmeralda De uma Falcon Esmeralda A Bayoneta ele tem, né E a Shadow Dagger Esmeralda E a Hunstman Esmeralda também Que vai ser caro pra caramba, cara Vai ser caro pra caramba Outra coisa muito legal aqui Do inventário do Tiago Vski, mano É que assim Ele tem quase todos os itens Start Track Sim, ele prioriza os itens Start Track Então você pode ver aqui, ó Por exemplo Que, exceto a Dragon Lore A Medusa E a Glock Fade Que não existem Start Track Todas outras São Start Tracks Exceto essa Aqui, barramada Que também não tem Start Track Mas veja bem aqui, pessoal Ele tem a Fire Serpent Start Track A Sabe o Primitivo Start Track Deixa eu ver alguma outra skin aqui da hora Olha a Raul, mano Quem não Quem não sabe O que é uma Raul Você não joga CSGO, mano Todas as skins dele São praticamente Start Track, né Ele gosta dessa Five Saving Costa, uma Five Saving Muito feia Mas ele gosta Mas enfim, mano Você vê que É um inventário muito top, mano É um inventário legal Eu gosto desses inventários assim Que não são famosos só pelo valor Mas tem algum sentido Tipo, ele tem o objetivo aí De fazer De ter todas as facas Esmeralda, Safira e Rubi Ele já tem todas as Rubis E todas as Safiras Agora só falta todas as Esmeraldas É um objetivo legal, cara Eu gostaria de um dia Ter um inventário desse Eu ainda não tenho inventário assim, ó Eu tô começando a montar Um inventário agora Antes eu vendia todas as minhas skins Então eu estou agora Começando a montar um inventário Eu vou mostrar aqui o meu inventário Pra vocês Como ele está Por enquanto Tá muita pouca coisa Só tenho aqui De bom mesmo Opa Clicou no link aqui Que deve ser um virão, hein Deve ser um virão Ó, galera Eu tenho aqui Essa Canivete Doppler Eu tenho aqui duas Glock Rebeldes Que eu acho uma Glock Muito, muito bonita Aqui uma Hyper Beast Aqui o Confirmed Eu tenho skins Humildes, cara Eu tenho skins Humildes Só que eu estaria montando um inventário Muito top pra vocês Eu espero um dia ter uma faca safira Cara, eu, mano Eu vou sentar uma faca safira E um dia eu acho que eu vou ter uma faca safira Porque é a faca mais linda do jogo Na minha opinião Aí na descrição Eu vou deixar o link da minha Steam Pra quem quiser adicionar Eu só não prometo adicionar todo mundo Eu vou tentar adicionar Algumas pessoas só E, mano Vamos fazer o seguinte Eu vou adicionar Aquelas pessoas Que me mandarem uma print Lá no meu Twitter Usando meu código promocional Nesse site aqui, galera Que é o SoSite.gg Esse site aqui Na minha opinião É o melhor site de apostas, cara É o melhor site de apostas Que você pode estar tentando ganhar Aqui algumas skins E eu vou te explicar porquê Você vai logar aqui com a sua Steam No site, né Colocar a sua Steam Fique tranquilo, mano É seguro Ninguém vai te hackear Ninguém vai roubar as suas skins Até porque não tem como E assim que você logar no site, galera Você vai clicar aqui em Freebanance E você vai colocar O meu código promocional, galera O meu código promocional Que é o código CACHORROM337 Então quando você colocar CACHORROM337 aqui Você vai estar ganhando Uma doleta Um dolinho de graça, cara Um dolinho de graça E eu vou dar um conselho Pega esse dolinho E aposta no dourado Porque se você ganhar Se você acertar É difícil, é Mas se você acertar Você vai ganhar 50 dólares, cara Com 50 dólares Você pode pegar uma skin Muito, muito top E olha as skins Que o site tem aqui, mano O site tem M9 Bioneta Safira O site tem Carambi de Safira Flip Safira Ele tem a Flip Rubi Mano, esse site aqui Tem muitas skins Que o Thiago Vizky tem, mano Então se você quer Um site bom pra postar Eu aconselho aqui O seu site.gg Que é um site Muito, muito top E aquilo que eu falei Se você acertar no dourado Você pode pegar Uma skin de 50 dólares Dá pra pegar Essa Desert Eagle Aqui de 41, né Essa Start Track M4A4 Desolate Space Minimoware Que é uma M4A4 Muito bonita Eu tenho e aprovo Essa daqui também M4A1S Decimator 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 Sei lá Então aí na descrição Vai estar o link Do seu site.gg Ficando aqui em FreeBananas Usando o código Cachorro com 337 Você ganha um dolinho de graça E é isso aí, galera Demorou? Mas então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Mano, se vocês querem Mais vídeos desse tipo Deixem o like Não se esqueça de ir Lá no meu Twitter Tirar uma print De você usando O meu código promocional Lá no seu site.gg Pra eu te adicionar Aqui na Steam Demorou? E coloquem aí nos comentários Galera Algumas sugestões De youtubers Ou de inventários Que eu posso estar fazendo Vídeos desse estilo, né Dizendo que o cara pode comprar Quanto vale Apresentando e tudo mais Do jeito que eu sou 1337 Mas então é isso Eu, Rian, vou ficando por aqui Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado desse vídeo Um abraço pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou! Tchau